A Federação Gaúcha de Futebol está planejando voltar com as suas atividades. Quem fala sobre isso é o repórter Luan Soares. Fala Luan, boa tarde, um abraço. Fala Mora, um forte abraço para você e para todo mundo ligado no Placar Transamérica desta quinta-feira. Chegando com as informações do futebol gaúcho, o Matheus Vieira agora há pouco trouxe os detalhes do Grêmio sobre esta questão das voltas, dos treinamentos. E a Federação Gaúcha de Futebol se reuniu ontem com os clubes do campeonato estadual gaúcho para saber sobre esta volta do campeonato estadual, até porque sabe que tem um limite até o mês de junho para esta volta do campeonato gaúcho e todo mundo fica nessa expectativa, se vai ter esta volta ou não. Então, nesta reunião foi decidido que talvez possa voltar o campeonato com os portões fechados na segunda quinzena do mês de maio. Então, esta expectativa fica cada vez mais grande. As equipes devem voltar aos treinamentos nos próximos dias. A dupla adrenal deve voltar a treinar talvez no dia 1º de maio. Então, a gente fica esperando para saber mesmo se teremos esta volta do campeonato gaúcho. Teremos outra reunião ainda com as equipes do interior, mais a dupla adrenal, para ver se vai ter mesmo esta volta dos campeonatos, né? Não só aqui lá no Rio Grande do Sul, como também no estado do Paraná, São Paulo, Rio de Janeiro, como os demais estados, por conta desta parada da pandemia do Covid-19. O esportivo, a equipe lá de Bento Gonçalves, havia voltado aos treinamentos, mas nesta reunião que tivemos ontem lá na Federação Gaúcha, ficou definido para a equipe voltar com seus jogadores para casa. O presidente da federação não concordou com a volta do esportivo. A equipe de Bento Gonçalves alegou que, já que a equipe não tem nenhuma divisão logo depois do campeonato estadual, poderia voltar com seus jogadores, fazer treinamentos, para continuar pagando aquele salário dos seus jogadores. Então, teve essa reunião também com jogadores do esportivo, que definiram que o salário também caiu um pouco, e os jogadores estavam se adequando nesta volta aos treinamentos. Mas a Federação Gaúcha não aceitou, então, neste momento, todas as equipes do campeonato gaúcho estão com seus jogadores em casa, para que depois tenhamos a volta, talvez, na segunda quinzena do mês de maio, que a gente fica esperando, teremos mesmo esta volta. Mas lembrando, novamente, que teremos uma nova reunião com os 12 clubes da primeira divisão do campeonato gaúcho. Com informações do futebol gaúcho para o placar Transamérica, repórter Luan Soares.